Paulo dá uma recomendação em 1 Tessalão de Ciência 5, versículo 18. Ele diz, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Apesar das circunstâncias que Paulo passava, enfrentava, ele procurava sempre manter a sua mente em agradecimento por tudo aquilo que ele fazia, por aquilo que ele realizava, porque tudo ele via a mão de Deus ser manifestada e com isso ele atrair a satisfação e bem-estar para o seu interior, para o seu coração, para a sua mente. Dessa forma, para manter a mente eficaz, seja agradecido por tudo que faz.